Bem, gente, essa colocação do vídeo, a gente sempre tem que ter, eu acho que uma vez me perguntaram como é que eu, como médico, professor, tinha tempo para escrever alguma coisa? E eu disse que os maiores pintores, escutores, tudo, eram médicos. Ele tinha que ter uma válvula de escape, e a válvula de escape, muitas das vezes, é a arte, a arte é a válvula de escape para a doença e para a saúde, não tem dúvida, isso aí, não tem dúvida. E a nossa faculdade, essa é uma faculdade que ela tem esse dom. Mas, por exemplo, eu digo algumas coisas, falo algumas coisas, na faculdade, tem pessoas que ficam achando que eu estou aderirando. Eu já disse para vocês que nós somos uma franchise de ruim, né? Nós não temos duzentos anos, nós temos setecentos anos. Então, os professores de lá, montaram, vai e montaram o Rio de Janeiro, montaram até aqui, e a gente continuou. Isso é tão verdadeiro que os diplomas que saíam dos médicos até 1850 eram dados por Coimbra. Então, nós somos franchise de lá, então, podem pular quem quiser, podem reclamar quem quiser, nós não temos duzentos, nós temos setecentos, sim, respeito é bom. E nós gostamos. Então, existe faculdade que tenha mais personalidade dentro da história brasileira do que a faculdade de medicina, seguida da faculdade de direito e seguida da faculdade de escola polinécnica, as três da nossa universidade. Talvez tenha um fato interessante, antes da gente conversar, da escola polinécnica, que o Rio de Janeiro, por ação depredadora, né, de aterros, de destruir as lagoas, e destruir tudo o tempo, quem for ler a casa dos livros, quem for morrer, por causa da liberdade, vai ver que o passeio público era uma lagoa, 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 uma lagoa. Não tinha uma lagoa, não tinha chuva, não tinha absolutamente nada. Como fazer? É começar a conjectura, faz projeto assim, projeto passado, projeto não sei o que, não sei quantos milhões, não sei quantos milhões, não sei quantos milhões. Aí tem um balão, um engenheiro, na escola polinécnica, falta o problema. E virou, ele disse para o trofeiro segundo, eu faço essa transposição em dez dias para os meus alunos. Faço? Só ou baixo? Defeito. Defeito. Ele fez a transposição em dez dias, trouxe água, não foi do Guandu, foi do... Agora eu disse que o Luan era um modo complexo, porque ele trouxe a água para o Rio de Janeiro em dez dias, mostrando o que a gente podia fazer. A escola de direito, ela é um negócio assim, um fervilhar de pessoas ilustres, de pessoas importantes, que saíram de lá. A escola de medicina, ela, o que você fez de bisponte, de varão, de tudo, disso, daquilo, 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 e fora depois disso, dos luminários todos que vocês tiveram aí, certo? É muito importante. Eu estava com conversão completa, falando com ele, e eu um dia estava na biblioteca da Unidade, e eu vi a tese, um professor, Antônio da Doutrina, que foi que estudou na Unidade, em 1904. Quando eu peguei aquela tese, eu li a tese até o meio, no meio acaba, não tem mais tese. Aí vem uma coisa chamada A Questão. E o que que é isso? Aí eu comecei a ler. Mas porque ele foi, ele concorreu à Cátedra da Bahia. Eu disse isso. Deimou. Mas quando ele era republicano, não deu segundo. Não deu a ele a nada. Deu segundo. Deu segundo. Deu segundo. Deu segundo. Deu segundo. Deu segundo. E aí, o que que acontece agora? Houve uma, quase uma revolução. Ele era muito ferido lá. Conforme, o que é que eu vou dizer uma coisa, evoluiu. Que a República entrou, ele era... O que que ele não se fez lutar para ele? Porque ele era deputado pela Bahia. Tá? E se ele entrasse como catedrático, como lente na época, ele teve que abrir placa e quem entraria no lugar dele era o Rui Barbosa. Então, o governo não queria o Rui Barbosa. Tá? Então, o que que eles fizeram? Não deram quando entrou a República. Trouxeram ele para cá. Deram para ele a Cátedra de Patologia da Faculdade de Medicina. E disseram para ele, eu quero que você escolhe o que você quer. Você quer uma maternidade? Tá bom. Vamos fazer uma maternidade para você. Uma maternidade muito grande. Aonde você quer? Eu vou fazer um terreno aqui para você. Aqui. Na Santa Luzia. Bonitinho aqui. Vamos fazer aqui para você uma maternidade. Eu não quero isso não. Eu quero um sítio. A semelhança para uma maternidade europeia, para Suíça, não sei o que. Nesse terreno, aonde ia ser feita a maternidade escola, hoje é a sede da OAB. É a sede da OAB. A maternidade ganhou um terreno que ia até as provas do povo. Aí, tomaram um pedaço de lá. Tem um pedaço de medida que era a prova. Não sabia, então a gente perdeu um pedaço. Depois, houve uma contenda para fazer o imuneu. Entre os limites e o governo. Quando o Lacerda e a procura, eu disse, não, não tem importância. Tem que ter na metade da maternidade. Tira as arquibancadas do Fulminense. Faça uma saída por ali, então nós perdemos metade da maternidade. Exatamente por causa disso daí, uma coisa que não ganha histórico lá de trás. que não ganha histórico lá de trás. Agora, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Por acaso, ou talvez não, por acaso, eu li, eu li, vi e passei isso para frente. Para a faculdade. A nossa nobre arte amiga, Jana Maú. Eu passei isso para ela. E ignorou. Ela não gosta da maternidade. Não. Não, não gosto. Não gosto. Não gosto porque era de 64. 64. O núcleo da maternidade era todo ele para a revolução. O Jorge, que o Jorge é do que vem, era para a revolução. E ela foi fazer uma saída lá na frente. Aí o Jorge meteu o cadeado na porta. E o outro, ele entrou. E ela passou a considerar a maternidade como inimiga da universidade. Então, essas histórias são da nossa comunidade. Tá certo? Talvez tenha uma última pergunta ali passar para vocês. Eu já coloquei isso no Facebook uma vez. Também foi do lado republicano. E foi... As aulas todas eram na Santa Casa. Tá certo? E na frente da Santa Casa tinha uma negra que vendia laranjas. A negra Sabina, que era uma baiana. E quem cumbia essas laranjas? Os alunos da comunidade. Ali na hora do almoço ia lá, pegava laranja, comprava as coisas fora. Um escondeiro preto passou. Era o Ministro da Justiça do Dom Pedro Segundo. Os alunos de Medicina fizeram o quê? Jogaram. Jogaram. As cascas de laranja eram tudo em cima dele. O que que ele mandou fazer? Mandou prender os alunos. Mas só que os alunos... Era tudo filho de papai, de barão, disso, daquilo, daquilo. Sobrou para quem? Para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Gente, só para vocês terem noção. Esse documento é uma tese de doutorado, defendida em Nova York, por um aluno lá de Campinas. Isso que eu estou contando. Isso que eu estou contando é uma tese de doutorado, feita por um aluno de História, da faculdade de Campinas, defendida em Nova York. Como isso chega na minha mão? Tu me pergunta o que isso chega na minha mão e... Então, o que que aconteceu logo em seguida? Os alunos da medicina pegaram, chamaram os lentes todos. Os lentes foram na frente com as pessoas pegá-los, com laranjas na ponta, com os alunos atrás, com laranjas. Passaram na escola politécnica, pegaram os alunos da politécnica, pegaram os catedrales, passaram na Praça da República, na UAB, na faculdade de Direito, pegaram os alunos, e aquela multidão de alunos e coisas, foram até a secretaria para pedir a liberdade. Na verdade, o que aconteceu foi que houve a liberdade dela, a demissão do delegado, e na volta, os carros alegórios, tinha carro alegórico, tudo isso foi jogado sempre na casa do Bisconde. Ou seja, jogaram tudo isso na casa do Bisconde. Isso foi tão interessante, que posteriormente, isso é conhecido como a Guerra da Claro, tá? Poxa... Biscondeira, Biscondeira, Biscondeira... Biscondeira, 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 era o Ministro da Justiça, é o nome dele agora, não sei, não me lembro. O que aconteceu posteriormente, é que essa história virou uma ópera. E essa ópera, como a negra Sabina era negra, para cantar uma ópera, o que eles fizeram? Trouxeram, da Grécia, uma cantora lírica e pintaram a cara dela. Como não sei que o Brasil passou as feitas. Acreditou, caiu o Brasil, rei das feitas. Posteriormente foi feito um musical da Negra Sabina, depois entraram as escolas de samba e nas escolas de samba o modelo que foi escolhido das baianas foi quem? A Negra Sabina, então as baianas tem origem na Negra Sabina e ela se internacionalizou com a Carmen Miranda, ou seja, é uma história que vem da Faculdade de Medicina, de uma luta política e que ficou, está certo? Na verdade, essa história, mais a história do Antônio Rodrigo Lima, vão ficar no terceiro volume, a eternidade, que eu vou colocar isso, vou enxertar isso dentro. Claro, eu vou deixar passar essas coisas que são nossas, que são pitoristas e que você nunca ouviu falar. Nunca se ouviu falar, que é uma faculdade que tem história, tem tradição. Gente, vamos lá, já falei de barriga. Pode fazer perguntas se ele quiser, sabe? É? Pode fazer perguntas se ele quiser, sabe? Pode? É, tem sim. Não, olha só, eu li o livro lá, em 1808. Então eles falam que quando ele veio, ele para a Bahia. Sim. Então por isso, seria a primeira faculdade de medicina na Bahia. Isso é correto mesmo? Ele passou lá, o que aconteceu é que ele passou mal, teve não sei o que, e aí ele teve que desviar a rota e ir para lá, para lá. Aí os professores que estavam lá, afundavam a faculdade de medicina lá, porque ele precisava ser tratado lá, ele precisava ser tratado ali. Isso, isso. Quando ele veio de lá para cá, o que é que ele fez? Ele trouxe os professores, deixou afundada aquela lá e trouxe os professores e afundou a outra aqui. Então, a de lá foi a primeira a ser afundada, mas aquela que recebeu todas as benesses posteriores, foi a nossa. E por que ele veio para cá? Por que o Rio de Janeiro, a Guanabara, a Guanabara foi escolhida? Porque a entrada da Guanabara era considerada a mais segura do mundo. que você vai entrar, você tinha que entrar num beco, aonde você tinha fortes, de um lado, do outro, e no meio da Bahia. No meio da Bahia, no meio da Bahia, tem um forte, que serviu inclusive de presídio, para lá. Então, por isso que eles vieram para cá, hein? E dizem, dizem, aí eu não sei, não sei, que a ponte Rio-Niterói, a ponte Rio-Niterói foi construída naquela posição, que ela poderia ser construída numa posição que não atrapalhasse tanto a navegação, saindo em São Gonçalo, saindo aqui, saindo ali, que ela foi feita ali porque o vão central, o vão central, se você derrubar o vão central, nada entra aqui. Ou seja, se você bombardear o vão central, o entulho que vai cair ali, que é a área mais profunda, para onde passam os navios, não entraria. Que na época era uma estratégia de defesa. Era uma estratégia de defesa. Se veram, se não é veram, não sei. Hein? Foi, foi. Na verdade, na época do golpe de 64, o único grupo armado que se opôs ao golpe de 64, inicialmente, foi a Marinha. Foi a Marinha. A Marinha se opôs. Era o comandante Aragão e tal, e tantos se opuseram, está certo? Então, há todo um contexto. Se é veram, se não é veram, eu não sei o que sei. Eu sei que a história existe. E disso tudo só ficou uma coisa. E eu tenho um orgulho danado disso. O galpão da ponte Rio de Niterói, dos trabalhadores da ponte Rio de Niterói, hoje vivem com os alunos da medicina. Tem que passar, tem que sair do túnel, ficar com Bilaranjeiras, e olhar para a maternidade, vai ver uma construção do final, que é onde tem as aulas dos alunos. Aquilo ali foi o galpão que ficou abandonado durante anos, até 1994, no fundão. Aí eu pedi ao reitor que se a gente podia tirar de lá, montamos ele ali e montamos o pavilhão de aula embaixo da onde os trabalhadores. Ou seja, talvez um dos primeiros lançamentos, coisa de sustentabilidade, da gente aproveitar. O pessoal fala assim, vamos usar coisa velha, vamos usar coisa velha, tem que fazer coisa velha. E está lá até hoje, ficou muito bom, hoje nós temos lá cinco apiteados, temos restaurantes, temos tudo ali dentro, e era simplesmente um galpão abandonado. Tinha três galpões abandonados. Eu usei um. GD Saguapá. GD Sêpá, GD Sêpá. 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 Vamos lá no Sabatapá. É bom, é bom. Bom, gente, eu coloquei algumas coisas e tem algumas coisas que estão escritas aqui e eu quero passar isso para vocês. na verdade, eu queria resgatar os fatos históricos que aconteceram na fase pré-cabralina, que envolve a ocupação inicial do Brasil pelos filambais. A chegada dos líquidos, dos fenícios, desde o século VIII a.C. e posteriormente, a aliança de fenícios e egípcios no século XII d.C. No século XIII, os templários, sobre a égipe de Dom de Lins de Portugal, que passaram a fazer parte da ordem de Cristo no século XIV, os árabes. E posteriormente, os chineses. E culmina com a chegada de Pedro Álvaro de Cabral às terras da Leymar, trazendo nas velas dos seus navios a cruz de Malta, símbolo dos templários. que passou a se chamar Ordem de Cristo. Sendo a Guanabara um dos depositários dessas memórias históricas, testemunhadas pelas inscrições pré-cabralianas em suas linaises. E que o verdadeiro motivo dessas impulsões era um motivo comercial. Por quê? Eles precisavam de ferro, cobre, ouro e prata, metais escassos no Velho Continente e de uso habitual no Novo Continente, por incas, maias, aztecas. Nós não usávamos, mas as outras três civilizações, elas utilizávamos, tá? Essas ginaises, a gente vai ver, é um que tem inscrições penícias, um é o Pão de Assucca, e o outro é o Pão de Assucca, eu até lembro, muitas das vezes, porque ela tem a índice, recalcada, esculpida. Daí, às vezes, eu brinco que os alunos de medicina, atualmente, tiram suas fotos para lá, e aí, que é o símbolo da inteligência, de tudo isso, né? A sabedoria. A sabedoria. Aí, eu brinco, nem que eu digo, olha, não é à toa que vocês vão fazer uma foto que o trem passa a sabedoria. No símbolo, e a tela da gália tem inscrições penícias daquilo que eles chamariam da cara do imperador, de cima, mas que, na verdade, pela colocação deles, ele ia ser feito um esfíncio que o templo destruiu e que fosse aquela imagem que se fosse a cara do imperador, mas que tem as inscrições penícias lá. Eu fiz uma pergunta, da prefeitura do livro, fez alguma coisa do livro para preservar a situação penícia? Tá. E agora... Acorda, Crivella, acorda! Então, filho, você não precisa... Se você for fazer alguma coisa nesse nível, você tem que assumir... Você tem que assumir uma história pré-Cabralina. Tá certo? Você viu âncoras que foram descobertas no mar, fenícias. Não sei se você entrar na internet, você vai ver os caras fazão, fora tudo isso. Entendeu? Então, você vai ter que passar por cima da grande... da grande peito de nenhum que é a cidade do Brasil. Tá grande? Eu tenho um... Dentro dos inventos, que falam de sábado, vou sair do arquivo daí agora, dos... Um dos inventos e outros de crônica. Dentro dos inventos, eu tenho um invento chamado Acredito do Cario. Dentro do 1º de Abril, pessoal, eu conto a origem do 1º de Abril, que é uma origem da portança do calendário de Gregoriano, ou seja, o ano começar abriu, abri, abri, começar, e passou a ser o 1º de janeiro. E, na França, o que eles fizeram? Naquela... do Poisson, da Abril, né? O Poisson da Brilha, né? eles começavam a chamar os nobres para comemorar o ano novo do dia 1º de Abril. Só que a nobreza que tinha mudado o calendário para o 1º de janeiro já tinha comemorado. E um dos nobres do interior chegavam, tinha que comemorar com a pé. Isso foi feito aqui pelo torpeiro do Vigênio para ver se acarregou muita gente e tal. Então, o que aconteceu? eu brinco ali porque eu tinha um papagalho que disse que fosse um carilho das índias, policiazinhos. E que o rei do clube da praça mandou para o rei do Portugal. muito malandro, charrou o deputado que mais vinha na praça que ele estava lá. Botou ele no navio, botou a bolsa na mão dele, que era o papagalho. Quando chegou aqui, o papagalho começou a dizer eu não disse que isso que policiazinhos e tal. Mas era o índio. Mas a gente é duas, e aí eu digo que a partir daí tudo, tudo, tudo é, é o primeiro gabril. É o primeiro gabril saiu daqui, foi lá para fora e voltou com outro nome. O meio de Deus. o piato do papagalho ser sacanagem não é piada, né? Não, não, não. Não. Para aqui. Uma coisa importante que você tem é que a história de um povo de uma nação do próprio mundo é um grande mosaico feito de colagens dos fatos que foram se acumulando com o passar do tempo. É como um grande quadro onde se dá visibilidade a um determinado ponto que o expositor acha ser mais importante. Na história do Brasil, o que nos permitiu enxergar como a partir das naus Cabral. Quando acendemos a luz dos tempos sobre esse grande mosaico, vamos enxergar que ele é muito mais rico do que nos permitiu. Se nós fomos aos primórdios de acordo com os pesquisadores, a língua tupi pertence à família das línguas pelasgas, um rão da língua suméria falada pelas sete tribos da nação tupi que residiam inicialmente em um país chamado Caraíba, um grande pedaço de terra firme localizado onde hoje fica o mar das Caraíbas, onde se havia um refugiado após o desmoralamento da Atlântida. Então, isso é um detalhe a língua tupi que tem o vínculo com as línguas que ela age com as línguas. os seus habitantes eram chamados de Caris, por estarem ligados aos povos caros, da Calha, o Mediterrâneo. Segundo a obra História do Brasil, do Francisco Adolfo Bonar, existe a confirmação de uma migração dos Caris, tupis de Caraíba, para o norte do continente sul-americano, há cerca de dois a três mil anos antes de Cristo. Segundo o padre Antônio Vieira, padre, o estupinambás, esse era menos cretino que o conchê, os tupinambás e os tabajaras contaram-lhe que os povos tupis migraram para o norte do Brasil pelo mar, vindo de uma terra que não mais existia e que o país Caraíba teria desaparecido progressivamente afundando no mar e os tupis salvaram-se rumando para o continente. Ou seja, você tem várias confirmações de lá de fora e você tem essa história oral contada pelos tupinambás, pelos tabajaras e relatada pelo padre Antônio Vieira. É uma coleção de cartas do professor Antônio Vieira que são fantásticas que não tem o ranço do Machieta. Vocês sabem que o Machieta é sobrinho de Inácio de Loyola. Ele veio das Ilhas Canárias para cá e ele tinha uma giva. Ele tinha uma giva. Era muito inteligente como todo jesuíta e era respeitado pelos índios. Tinha uma marca que nasce essa que era a giva. Então, ele usava isso para fazer as gracinhas. Os tabajaras diziam-se com o povo mais antigo do Brasil e se chamavam de tupinambás. Homens da legítima raça tupi. Desprezando parte dos outros tupis com o insulto tupiniquim, tupinambarã, que eram tupis de segunda classe, porque eles tinham vindo dos carins e os outros eram daquela migração que tinha acontecido antes. E sempre conservavam a tradição de que os tupis eram originados de sete tribos e que o povo tapuia do povo tupi eram os verdadeiros indígenas brasileiros. A primeira descoberta do Brasil teria sido então pelo próprio povo tupi. o povo tupi do povo não sei que você viveu no Brasil mesmo. Mas é os cubanos lá das caras. Eu hoje resolvi colocar essas coisas aqui para mostrar alguma coisa que a gente não tem noção. Tá? Que não nos foi permitido e não é permitido colocar. Só é permitido saber se a religião tupi seus mitos suas coisas ela teria aparecido no norte do Brasil há cerca de mil a mil e cinquenta anos antes de Cristo. Propagada por sacerdotes caros da ordem dos piagas. Os piagas de onde deriva a expressão pajé fundaram no norte do Brasil um centro nacional dos povos tupis chamados este local Iáguia. De onde surgiu o nome? Pião. Esse lugar eram as sete cidades. Hoje o Parque Nacional das sete cidades. Hein? documentos antigos revelam a estada dos vítimas exibis dos navegadores oriundos da Normandia com suas embarcações chamadas de tracariste feitas de carvalho que com seu fundo chato eram seguras. ou seja hoje você tem aquelas vás nos navios que fazem estabilidade. A estabilidade deles era exatamente como se eles conseguiam atravessar sem virar. que dificilmente afundavam facilitando que fizessem viagens longas permitindo assim que chegassem a Groenlândia América do Norte e posteriormente América do Sul no século IX antes de Cristo. O manuscrito 512 descoberto na primeira metade do século XIX reproduzido na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1839 ou seja está lá escrito afirmava que os vikings estiveram no Brasil e trazia como elemento de sua presença as inscrições runas na Pela da Gávea e também o relato de uma cidade abandonada numa determinada região da Bahia em que havia uma estátua na Praça Central da cidade que seria uma referência ao Deus Thor. Tudo isso motivo de investigação pelo bibliotecário particular da rainha Leopoldina e também diretor do gabinete de mineração do Dom Pedro II que acreditava ser que as inscrições na Pela da Gávea realmente runas o alfabeto do povo vítima. Essa presença também era quem o destimulho nas inscrições paradas pelo Brasil agora e teria sido visitada por navegadores fenícios na antiguidade. A necessidade dos metais preciosos na época ouro prata cobre ferro o fogo encontrado no Velho Público de Lente e por relato dos antigos navegantes abundantes nas terras da Alemar era o estímulo maior para que fenícios e posteriormente que havia o conflito entre fenícios e egípcios depois eles fizeram a paz então posteriormente eles se juntaram e vieram descem atrás disso para que mantivessem os domínios sobre os territórios conquistados e ir além dos mesmos tudo isso ficou como provas materiais além do que são sinalados semelhanças entre as línguas indígenas do Brasil e das Américas e as antiguas línguas semíticas e ainda semelhanças de tradições indígenas brasileiras como por exemplo a mitologia tupi-guaraní com as antigas tradições mediterrâneas ou seja tudo isso mostra que a gente tem uma amálgama que vem sendo cozinhada há muito mais tempo do que aquilo que a gente imagina aqui é o rosto do imperador tá certo a reconstituição que eles fazem aqui está a inscrição pena que a imagem não está boa aqui você tem ela escrita tá então seria mais ou menos aquilo dali que seria o túmulo do filho de um de um rei que morreu aqui e aí que eles colocaram ali é a tradução que dali é exatamente que morreu não sei mesmo tá 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 que ficou ali e aqui ó aí desculpidas muitos de vocês talvez nunca tenham percebido isso tenham visto isso como uma falha até agora tá essa de cima da direita que é o que é o cidadão que é isso aqui não é direita aqui isso aqui seria o que teria sido originalmente na imaginação dos historiadores a cara do imperador seria a escultura que teria sido feita que é o sinal isso aqui dá pra ver mas é que aqui tá escuro Daniel talvez você tem que filmar de perto eu vou ter que mandar pra ele eu vou ter que mandar pra ele eu vou mandar as imagens pra ele depois eu tenho imagens eu vou mandar pra ele essas imagens daí mais algumas que eu vou poder me enxergar muita gente não tem noção de que isso existe que isso tá aqui tá aqui do nosso lado isso daqui seria na verdade uma motivação pra uma das tradições do Rio de Janeiro da Guanabara que é o turismo esse turismo histórico esse turismo que não se explora que não se coloca tá certo mostrando coisas que a gente não não tem noção depois disso eu vou mudar de rango pra mudar o sítio do Pinabar que o chameu se eu tô aqui na parte o chameu deixa pra gente sim senhor não pensava já que você já que você falou o Ludwig na obra antiga dele sobre o Brasil fala da presença dos fenícios na terra Brasília e se remete ao relato de Onofre de Torron em Gênova em 1869 ao discorrer sobre as viagens das esquadras do rei Irão de Tiro da Fenícia e do rei Salomão da Judéia no Rio Amazonas nos anos de 993 antes de Cristo letrejas e inscrições na maior parte escritos com letras do alfabeto fenício e da escrita demótica do Egito observando também encontrar as inscrições com letra da escrita sumérica antiga escrita babilônica e letras gregas e mesmo latinas que são testemunhos para eles da presença fenícia e egípcia num Brasil pré-cabralhando lógico a maioria sabe que eu fiz foi a idade com bom a maioria para se matar a maioria fez isso e um que eu fiz foi na Amazônia não me arrependo eu subo para uma região chamada Terra Santa e você sobe o Rio Amazonas pega o Rio de Alunzar sobe pega o Rio de Alunzar vai embora e você entra numa região que tem uma série de lagos lagos assim queria eu para vocês é mais ou menos de Copacabana que é um grande leva três horas a proteção de cada um e o barco e acabei numa cidadezinha chamada Terra Santa essa região da Terra Santa é a terra do Munakitã é a terra das Amazonas é a terra onde eles chegaram e ali entrava navios uma maré cheia entra navios um calado maior eles teriam encontrado as Amazonas e você andando no chão eu trouxe alguns por exemplo você vai andando na chuva quando vai arrancando do chão pedaços de vidro barro de coisas indígenas daquela época e tudo eu e lá trouxe inclusive uma muratã que depois eu dei de lá naquela região lá que era uma região bigíssima de história e ficou abandonado lá naquele cantinho lá em cima que é uma coisa fantástica uma das coisas mais que eu não me esqueço na época eu não tinha uma máquina em 360 estava no meio de uma lua dessas e o sol estava se pondo e a lua cheia nascendo só que lá é acima do Equador então lá o sol se põe aqui e a lua nasce lá tá então eu parado com cara de babaca robo olhando vendo metade da lua metade da lagoa metade da lagoa prata metade da lagoa dourada e eu não sei poder ter essa imagem de lá feliz vamos fazer assim cor das cartas dele cartas de tudo de qualquer cor isso é muito para fazer o que eu acho para mim foi impagado o que foi pesado para mim no Nordeste para mim na Amazônia foi impagado mais impagado ainda eu e cinco meninos eu era muito pobre eu era muito pobre e babacamente com medo de traçar do cantiluio das piranhas eu não mergulhava e as meninas tiravam suas roupas porque não tinha ninguém lá e mergulhavam essas cartas náuticas dessa época elas ficaram sob a custódia de quem? do rei Salomão aonde? no tempo conhecido como o templo de Salomão que possuía uma das maiores bibliotecas da época certo? o domínio de Jerusalém pelos muçulmanos foi a determinante para a criação das cruzadas após o apelo do imperador bizantino Aleixo ao Papa Urbano II para que enviasse mercenários para combater os turcos no final do século XI e início do século XII depois de Cristo para manter o poder sobre os territórios ocupados principalmente de Jerusalém foi formado um exército liderados por monges cavaleiros em 1139 comandados por Pucisipaen admirador de São Bernardo um místico e ativista religioso que incentivava ações militares contra os infiéis na terra santa por que isso? porque lá em Jerusalém eles ocuparam uma ala do palácio real da cidade uma parte do templo de Salomão daí veio o nome de Templados Templados porque eles ocuparam uma parte do templo de Salomão para a ordem também formalmente conhecida como Cavaleiros Pobres de Cristo e do templo de Salomão segundo relatos antigos nos subterrâneos do palácio os guerreiros religiosos encontraram o que? as anotações náuticas das viagens dos fenícios e dos egípcios as terras de Alemã estes documentos ficaram sob a custódia dos templados durante mais de um século em 1312 o poder político religioso financeiro e bélico dos templados ultrapassava o próprio poder do Papa e do rei da França da Lombia dos Reis que deviam a eles grandes fortunas para o seu serviço por iniciativa do Papa Clemente V e do rei de França Felipe IV o Belo a ordem foi dissolvida e seus líderes percebiam o Senhor ou seja se eu estou te desejando eu te mato eu te mato acabou 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 aí aí vocês vão ver onde começa onde começa o primeiro de abril muitos dos templados foram uma polícia instrumental ou seja fugiram levaram grande parte das cartas náuticas que pegaram no templo de Salonó e foram a coludal viram uma estratégia diplomática do rei Dom Diniz quem é quem leu a obstetriz do professor Jorge Heredem lembra que no início ele diz lá e como dizia é o rei Dom Diniz Heredonio e Beloende então o Dom Diniz comunicou ao Papa que não mais existia a ordem dos templados todos os seus bens todos os seus bens foram transferidos para a ordem de Cristo só não comunicou isso aí a igreja chama isso de epiqueia vocês conhecem o que é uma epiqueia? não epiqueia é o A de bonito vai sair com as amigas dela mas o marido dela pode ficar chateado porque ele tem saído então ela simplesmente chega em casa e põe a ônibus puxar mas é bom ok? isso é uma epiqueia você omite um fato a bem na verdade mentira isso não é mentira a igreja não considera isso como mentira é ela não é mentira é uma epiqueia uma epiqueia já sabe o que é que me ensinou isso? Aníbal padre padre Aníbal uma vez eu falava alguma coisa eu falava que é fácil fazer uma identidade então eu montei um elemão de branco aí depois quando foi ele eu falava assim você cometeu uma epiqueia né? se a pessoa me tinha um fato a bem na verdade então ela nunca mais esqueceu o que era uma epiqueia e epiqueia é exatamente isso ou seja ele simplesmente não disse ele disse olha não tem mais tomei os bens todos só que ele esqueceu de dizer que os membros eram os mesmos ou seja Portugal passou a ter a sua própria defesa e os segredos da navegação em longas distâncias e os mapas náuticos das terras de Alemã passaram a fazer parte da coroa portuguesa sob a proteção da ordem de Cristo cujo símbolo tinha a mesma origem a cruz pátia da ordem dos templários modificada para a cruz da ordem de Cristo e no Brasil ficou conhecida como a cruz de mal ok e aí nasceu o baixo nós todos convivemos com aqueles quadros aqueles corredores imensos que os dão na faculdade grande parte dos nossos professores tinham a cruz de mal que faziam parte da ordem de Cristo essa cruz de mal faz parte lá da faculdade quem for Portugal não pode deixar de ir castelo medieval e o convento de Cristo em Tomar que ainda se mantém de pé e aonde funcionava a ordem de Cristo entre 1307 e 1550 e ali foram guardados os segredos dos grandes navegadores tá o convento de Tomar transformou-se na caixa forte dos segredos que a inquisição não conseguiu arrancar dois anos depois em 1319 o novo Papa João XXII reconheceu a ordem de Cristo começava para os cavaleiros uma nova era uma nova missão provavelmente em 1250 os templários já haviam estado na América devido ao seu grande crescimento econômico através da matéria-prima e minérios como ouro prata cobre e escassos na Europa supõe-se que parte da sua riqueza já havia sido extraída do continente americano tal vez você tenha entendido por que eu coloquei essa essa isso porque você tem noção alguma coisa que eu dois anos atrás dois, três anos atrás eu estive em Portugal e uma das coisas que eu fui fazer em Portugal foi tentar descobrir o que era o templário e eu cheguei e consegui comprar três coleções inteiras sobre a história dos templários em Portugal e a ideia é que a gente não tem noção do que seria Portugal se não fosse os templários tanto que a minha família não sacaneava lá vem o templário lá vem o templário eu estava à procura de alguma coisa e pelo menos algumas respostas eu comecei a ter em 461 em 461 foi descoberto o ouro na Guiné como a anapórdia da pilotagem passou a ser cada vez mais desafiado ou seja da náutica a partir de então multiplicar seus contratos com comerciantes e as seções de domínio ao rei para a exploração das regiões descobertas aos poucos a sabedoria secreta guardada em tomar foi sendo passada para os mercadores de Lisboa das Flames e de Espanha naquela época Portugal fervilhava de espiões especialmente espanhóis e italianos que procuravam os preciosos mapas ocultados pelos cruzados templados agora denominados ordem de Cristo talvez aí vocês comecem a entender por que foi preciso fazer o tratado de tordezinhos porque foi roubado uma parte dos macros de Portugal lá de tomar então para não ter guerra você tinha Isabela Castela você tinha o Fernando alguém assistiu a série Isabela Castela? Eu vi uma parte né? É muito bom né? Ele te mostra isso muito bem e alguém sabe quem é Isabela Castela? não Isabela de Castela Isabela é neta do rei Carlos IX e a mulher dele não teve filhos ele tinha um amante amante era uma cigana ele tinha quatro filhos com cigana e aí ele pediu um papa para casar e ele pediu uma cigana de santa energia o papa disse igual a merda senão tem que casar não vou quem se financia sou eu eu que estou aqui então você tem que me casar então ele casou até esse casamento com Maria Padilha rainha cigana rainha cigana veio a nascer na terceira geração Isabela de Castela Isabela de Castela é neta desneta de Maria Padilha e Maria Padilha entra no folclore brasileiro através dos ciganos já lá em 1580 trazendo a memória da da cigana que virou rainha e que a neta era rainha então isso ficou arraigado principalmente no Rio de Janeiro porque a maior colônia cigana era aqui no campo dos ciganos no que ali o mar de São Francisco então essa pintura de Maria Padilha que hoje tem no Rio de Janeiro que se espalhou no Brasil inteiro é exatamente a pintura da cigana do lado de trás eu só peguei isso só para mostrar como é que os partos vão se desenvolvendo e vão se filmar e tem uma coisa muito interessante o Maria Padilha rodeava que homem que era rodeava do seu pai a primeira mulher quem foi era não Liris a coruja que pia que Deus fez o homem fez os animais com suas fêmeas mas não fez uma fêmea para o homem então ele andava transando com as fêmeas dos animais é isso que era agora para mim ele fez Liris na hora de transar o que que a Liris disse para ele como boa fêmea nocivo eu fico por cima não os machos ficam por cima não as fêmeas ficam por cima não aí ela ela passa vai com o ar vermelho viver com o Sabael a luz que caiu no céu Lúcima como ele ela tem idade de um filho a mulher e o diabo tem um criado o que que você tem sempre a figura da mulher associada a naja que você me cega você joga veneno nos meus olhos não faz comigo depois o que você que chega na semelhança da naja aí ele fez a segunda mulher Deus nas entranhas cordão ele fala não tem por nojo aí ele bota ele para dormir tira a pezinha branca e mais a terceira erra tá e eles não podem comer a maçã mas a maçã como diz Joseph Campbell ele diz é valeu poder do mundo Joseph Campbell diz que os deuses falam é assim e aí ele diz que a maçã que Eva deu para não foi uma maçã aberta não foi uma maçã apertada uma maçã cortada ao meio e a maçã cortada ao meio nada mais era do que a identidade feminina então que foi aquela própria sexualidade de limite incorporada em Eva no formato da serpente que era na verdade a própria sexualidade que era não isso você vai encontrar na porá você vai encontrar isso no alborão você vai encontrar isso num livro quem quiser pode procurar chamado Limite à Lua Negra do Roberto Psicotelli é um psicólogo italiano tá ele conta essa história toda mostrando que a gente tem muito mais coisa que aquilo que a gente gosta é o lado negro da Lua exatamente ao lado negro das mulheres que bom esse lado me pega me leva me conduz isso aí me fez lembrar do cara que era não é não é homofóbico um cara que dizia que não era gay que gostava de ter relação com homem mas não era gay ele era homem aí o cara perguntou qual o seu percentual de relacionamento com mulheres e com homens 98% com homens 2% com mulheres que bom isso é como tudo atualmente é estatística né essa é uma outra coisa também que está documentada os chineses em 1400 já com essa coisa de procurar ouro prata isso aquilo aquilo outro eles se lançaram ao mar tá e esse imperador Zong Ki da dinastia Ming no seu auge econômico ele construiu uma frota de 300 baixuã ou navios de tesouro monstros náuticos com 150 metros de comprimento relatos da época dizem que ao serem lançados ao mar os navios colossais pareciam uma cidade flutuante eram sem dúvidas maiores e as mais mortíferas embarcações já feitas pelo homem até então olha que o chinês não é de hoje não viu a armada fantástica fez várias viagens pelo oceano índico entre 1400 e 1430 agora olha que interessante a mais famosa partiu de Nanquim 3 de março de 1421 gente vocês estão percebendo que a lei de eu estar colocando aqui tem data tem ou seja esses relatos não são um não 3 de março de 1421 sob o comando com o homenante Zenri chinês de família muçulmana e eu nu os relatos oficiais dizem que o capitão eu nu navegou pela costa da África isso é muito interessante e deu meia volta nas proximidades da Tanzânia no leste do continente isso não é pouco o percurso é de mais ou menos 16 mil quilômetros e praticamente o dobro da distância entre Brasil e Portugal a armada de Zenri seguiu adiante e contornou o cabo da boa esperança 60 anos antes que Bartolomeu Dias fizesse o mesmo no sentido contrário agora olha o mais interessante os chineses teriam se lançado a descoberta do novo mundo deste ponto em diante a viagem contou com a colaboração da corrente de Bengala que sobe pela costa da África começando no cabo da boa esperança de relatos náuticos mostram para que quem alcançasse o cabo vindo do leste aproximadamente 4.800 quilômetros desembocando em outra corrente marítima a sul equatorial que faz uma curva para o oeste e toma sentido do norte do Brasil ou seja quando ele entra no cabo da boa esperança ele pega uma corrente náutica que joga ele numa outra corrente náutica que joga ele no norte do Brasil isso não é vamos dizer isso daí é o próprio pessoal de náutica que descreve isso ele leva eu dessa forma a armada chinesa teria transitado pelo litoral do Maranhão ou de Pernambuco em setembro de 1421 Tânia essa é pra você pesquisador britânico 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 desculpe os chineses se relacionaram com os índios brasileiros inclusive ficaram bem íntimos das índias você sabe que não tinha isso as índias não tinham isso ainda não tinha isso eu dou pra quem eu quero se você não está satisfeito eu vou atar um por lá de fora vaza bota o outro na minha obra geneticistas americanos em 2000 encontraram semelhanças entre genes chineses e tribos do Mato Grosso do Sul soma-se a esse achado genético o fato que tribos da bacia amazônica são portadores de um mal conhecido entre eles como chimbel que origina marcas concêntricas na pele semelhante a tatuagens a doença só ataca pessoas com predisposição genética e passada de pai pra filho é o único lugar onde a situação se repete é o leste da Ásia lá a enfermidade se chama toquelal ou seja você tem aí uma confirmação genética da proximidade dos chineses aqui vindo pra cá o chimbel sul-americano e o tetralasiático sinaliza que houve contato entre os chineses e a população nativa antes da chegada dos europeus escreveu o geógrafo francês Max em a luta contra o meio ensaio científico publicado em 67 bem antes de começar suas pesquisas lembra que lá lá atrás eu falei da chegada dos Tupinambas tá então agora a gente vai voltar aqui relato dos navegadores anteriores ao tratado afirmavam que teriam estado nas costas do norte do Brasil algumas embarcações vejam navegadores isso são coisas relatos de diários de bordo dentre os passageiros desse navio havia um grupo de mercadores que vieram em busca da nova colônia de Portugal a fim de realizar transações lucrativas para os indígenas logo depois da sua chegada os tal mercadores entraram em contato com a pequena tribo dos tapicarins nem tinha com esses indígenas não conheciam qualquer espécie de forasteiros nem tinham sofrido da parte dele qualquer maltrato receberam os desconhecidos sobre mostras de amizade como hóspedes bem-vindos os mercadores por sua vez que eram em sua grande maioria homens bem-intencionados alegraram-se com o bom acolhimento que lhes estava sendo dispensado permanecendo durante várias semanas na aldeia dos indos isso está relatado nesse meio tempo tiveram a oportunidade de partilhar de partilhar de várias festividades peculiares da tribo inclusive da que era dedicado aos seres ou gênios da floresta isso aqui e precisamente durante uma dessas festas os mercadores pela primeira vez ouviram falar na história e na canção da floresta Mi Brasil do gênio da floresta Mi Brasil então pela primeira vez ouviram na história e na canção do gênio da floresta Mi Brasil sete das mais lindas viagens dos tapicaris dançavam com passos ritmos cantando a canção Mi Brasil que fez seu sangue correr pelas Ibirapitangas ou seja o que que era o Mi Brasil para os tapicaris era o gênio era o deus que morava dentro da Ibirapitangas que na verdade é o São Brasil repetidas vezes entoavam às vezes o nome do grande gênio das selvas cuja morada era dentro da própria árvore depois um grupo de anciões ter colocado em cima de um tronco uma espécie de corongo uma cuia cheia de certo líquido sete homens ricamente adornados de penas se aproximavam empunhando cada um uma longa lança de madeira era chegada então a vez dos homens principiarem de sua vez uma espécie de dança em torno do tronco mergulhando a ponta de suas lanças no referido líquido à medida que a dança se desenvolvia então as pontas das lanças embebidas no líquido reduziam um vinculorido vermelho vivo que é próprio da árvore Ibirapitanga recomeçavam as danças com incessantes e novas melodias isso é relato desses tem alguma gravação dessas canções? não porque isso é relato lá de trás não tem isso é relato as tribos indígenas devem ter as tribos indígenas devem ter sem esmorecer as sete vidas interpelavam seu canto de louvor nos sucessivos e rápidos intervalos no Brasil se esgueiravam rindo e rindo dando continuidade à dança ou seja eu não as festividades duravam habitualmente de um pôr do sol até o raiar do dia seguinte ao descontar a aurora porém homens e mulheres conjuntamente herviam um cântico de gratidão e honra ao senhor do sol que lhes propiciava calor e vida os portugueses admiravam a cidade de Silvina e da ordem que sob todos os pontos de vista enavam entre os selvagens achando a expressão selvagens absolutamente descabida com relação então foi contudo nessa esse nome Brasil foram os indígenas que batizaram de Brasil era Mi Brasil o nome Brasil vem deles então é aí você vai ver que tem ali o porquê disso foi contudo nessa festividade indígena que os mercadores ouviram pela primeira vez a menção do nome Mi Brasil e foi também depois dessa festividade que ficaram conhecendo a árvore do cerne vermelho que produz uma tinta característica de colorido vermelho vivo essa árvore é a Ibirapitanga sangue de Mi Brasil gênio da floresta ora como o nome Mi Brasil era sempre mencionado em conexão com a madeira de cor vermelha e o seu extrato da mesma cor ficaram os mercadores com a ideia de que esse era o nome da madeira não só da madeira como o nome das próprias virgens tapicarias uma vez que as dançarinas na dança ritual batiam no peito e sorridentes profiriam o nome do gênio da floresta com isso queriam dizer que nesse ano elas eram as virgens de honra desse gênio da floresta há mapas incluindo o Brasil desde 1389 incluindo este nome não é o Brasil não incluindo esta nômina Brasil após a extinção da ordem os templários portugueses passaram a chamar a ordem de Cristo e mudaram sua bandeira as náus que aportaram no Brasil traziam a bandeira dessa náus Eduardo Guedes Cabral seria não apenas um navegador mas um dos altos comandantes da ordem de Cristo que fez uso dos mapas e cartas da navegação templária para descobrir o Brasil uma outra coisa também interessante que a arquitetura gótica ela surgiu repentinamente durante o desenvolvimento da ordem dos templários não pode ser considerada uma continuidade da arquitetura romana pois os conceitos entre ambos são totalmente expostos a arquitetura romana se baseia numa coisa de baixo para cima de cima para baixo para baixo estabiliza toda a construção enquanto que a gótica ela se baseia no princípio de baixo para cima esse conceito arquitetônico e geométrico são muito avançados para o pensamento medieval portanto acredita-se que a arquitetura gótica tenha surgido através de um conhecimento adquirido pelos templários as várias catedrais tenham sido edificadas para guardar suas riquezas em grande parte dos estudos sobre os templários existe questionamento se Pedro Arcos Cabral seria um navegador ou simplesmente o representante oficial da agora chamada Ordem de Cristo para tomar posse das terras pelo tratado onde foram concedidos a Cruz de Malta nas embarcações era a sinalização maior de assim enfrentada a Leymar ou seja não era de Portugal era da Ordem de Cristo era dos templários de Brasil Brasil esse nome ficou de tal maneira entranhado na mente dos mercadores que eles carregados de averes de toda espécie retornando as suas embarcações de outra coisa não falavam senão dos Brasis chegando a Portugal toda vez que o ministro tocava falar das terras da Leymar era a terra dos Brasis a que se referiam como se tivessem trazido consigo grande quantidade de tal madeira como tivessem trazido consigo grande quantidade de tal madeira e essa ficasse conhecida no começo com o nome de Brasil para a interpretação dos indígenas um dos gênios da floresta era Brasil porém no sentido de um pesquisador português acho que é o Tânio da Luz o conjunto das duas sílabas Brasil significa terra vidro país endemassado bem aqui a gente já vai começar essa aqui eu vou pular no ritual que a gente partiu essa tinta de vida eles usavam para alguma coisa de tudo era só sangue era o sangue do gênio era o sangue do gênio mas eles não usavam o sangue não usavam nada você tem inclusive uma uma conversa entre um do Charles que é indígena um mercador francês e ele pergunta mas para que vocês querem tanta madeira assim tanto em Brasil assim ele dizia não é porque nós transformamos isso em tinta para pintar a roupa das nossas mulheres quando vocês têm tantas mulheres que precisam de tanta madeira assim eles não entendiam a pintaria são duas coisas que eram retiradas daqui em grande quantidade a primeira foi o Brasil e a segunda vocês sabem o ouro além do ouro além do metade ele é tal também o quarto o quarto o quarto o quarto é porque eles viram os índios usavam o quarto para a especulação então talvez tenha sido uma das primeiras dos primeiros roubos roubos para quem te acha lá fora foi exatamente esse uma outra coisa também interessante que é vocês conhecem o termo cachorro para vocês já se conhecem como é que é borracha não não entendeu borracha não é cachorro cachorro é borracha entupido entupido na verdade todos os índios os índios da Amazônia para andar no charco eles pegavam o látex botavam a perna na fumaça quente derramavam o látex e faziam como se fosse uma galocha e andavam dos charcos com aquela galocha é o povo d'água é o povo d'água é o povo d'água eles que prensavam a cabeça e a cabeça deles era o lombra né então dois padres viram isso passaram isso para o pessoal de França a academia francesa pegou a primeira coisa que saiu do látex foi a borracha a borracha ele ia apagar vem na terra em seguida ela se transformou sem o qual meio de uma gente de escola privada não em seguida não mas deve ter mais coisa em seguida sai na prança o que? na prança sai suspensora relaxe e aquilo que que foi a revolução da música francesa a sinta liga a sinta liga não existiria a sinta liga ou seja não existiria o francão se não tivesse a sinta liga e uma segunda coisa feminina qual foi? a ducha feminina a sinta a sinta sem êmbolo de borracha aí a gente importou o nome tirou cachoa e passou a ser a árvore que produz olha como é que a mulher é importante a seringa a serigueira mas aí aí é que está a história a história está aí exatamente foi quando um eu não lembro o nome dele agora um botânico inglês levou setenta mil sementes de cachorro e disse que eram plantas exóticas que ele queria dar para a rainha vitória tá então ele levou para a Inglaterra como a Malásia era uma área de concessão inglesa ele plantou lá e fez de lá o maior seringal tá utilizando todas as nossas frentes porque eles precisavam explorar e daí para frente nada no mundo hoje se faz tá se você vê uma mulher que vai para uma academia toda atorninhada com aquela coletiva ali tem ali tem tem borracha você vê aquele peito para cima na bandeja ali tem borracha você vê o rampa ali em cima tem borracha sem borracha sem a borracha de borracha na prisão um helen do pará foi o maior exportador mundial de galocha o americano adorava galocha as cartas americanas e um nivelote e um nivelote mas as roupas destruíam as cartas o que que eles fizeram começaram a fazer envelopar um borracha que aí não destruia ou seja as questões da vida do outro o rei da peito humildo mas como é que tem chegado os cacetetes que encorrastam a barriga espacial não tem caceteado como é que a gente passa a barriga o que é que a gente não tem caceteado o que é que o Brasil também você acha que a felicidade de muitas mulheres cujos maridos é o que é de quê você acha que o preservativo que o pessoal você fez de quê e aonde é que é o maior fabricante o preservativo que você tem no Brasil no Acre porque é onde tem uma roça legal agora para os nossos para os nossos para os nossos amigos aí vocês quem é não conhece meu irmão o Lionel o Lionel não se conhece o Lionel o Lionel tem uma pergunta que ele faz para o pessoal da misdesia e o pessoal corando na cara dele assim não é senhora a senhora usa preservativo o senhor usa preservativo o seu pinto fica vermelho depois que usa o preservativo a sua jota coça depois que usa o preservativo o meu amor a gente vai falar porque sim diz que sim eu vou desigrar tudo que é de lá é de cabeça ou seja nada para mim é mais explícito de alergia do que o preservativo e aí o pessoal não entende porque ele pergunta mas ele também já é como sacana que ele já ele mas ele pergunta com um objetivo que é exatamente esse que é a questão da alergia e hoje está pior ainda e hoje está pior ainda além do lado eles associaram e lembra imagina o canemista fazia a luminência né colorida tem sabor e botaram sabor de sabor eles colocaram vocês sabem porque porque a incidência quando você vê o faringe por HPV é talvez uma das maiores que você tem quando você tiver o faringe tá então eles fizeram isso para quem for fazer sexo oral né chegar e dizer ah agora não tem sabor branco né então isso ilude e revida mas se usar aquilo ali na relação vaginal ou anal vai estar ou lá fica lembrando daquela relação samaniteira o que eu pego para o paciente depois com aquela região totalmente pergaminhada ainda mais agora que as mulheres todas tiram o pelo então isso tira a proteção do artigo que é um bom é eu leio te dou uma parte rapidinha o que eu entende tecer do esgoro e o valor do mais de energia hoje falou o seguinte alergias abaiantes que é borracha é que a borracha pega a água, o calor humano. Quando eu toco com o círculo, eu não estou mesmo dado do que com a mão, entendeu? Então, na verdade, a própria camisinha e outras coisas de borracha impedem uma energia superfícieira com o corpo e o energético do nosso corpo. Não, não, é que é natural. Então, você, quando você bota a borracha, por exemplo, a cor que eu te lembro, é a minha pele. Então, passa energia no corpo. Você não te usa muito a baiana? Então, está no trabalho do sertão. O cara tira a baiana e fica branco. E aí, uma coisa também que você passeia com a triputoria de tirar os pelos todos das nadas da vagina, de coisa, ali de baixo fica a armazenada oxigênio. Então, tudo ali seria uma reserva natural, uma reserva natural aqui, para evitar as bactérias aeróbicas, que vivem naquela região. Então, a partir do momento que você tequila, tira tudo, você tira essa beleza. Então, a incidência de infecção de vaginais por bactérias anaeróbicas aumentou muito a incidência e o uso do anticoncepcional diminui a produção gastro-lático, porque não tem insurgente. Então, você junta a fome com a vontade de comer. Está certo? E aí, depois, vai a lutar do convênio. Não tem consequência. Na verdade, na verdade, a prioridade é o cão do lido. A sua atriz está incompleta, a poligonia. A boca vai lutar em comer, o povo vai lutar de tudo. Por exemplo, a apologia volta aos pelos, gente. A apologia volta aos pelos. A apologia volta aos pelos. Não, mentira, mas me deixa. Deixa um pouquinho, eu queria. Como diz o Lionel, não precisa ser ratazã. Eu vou contar uma coisa. Agora eu queria ver que eu vou contar a senhora do Lionel. Eu vou falar, eu queria antes de falar isso aqui. Uma aluna que era meio fixada nele. Daí ele estava dando aula, a garota sentou na frente, cruzou as pernas com uma calcinha de renda. O Lionel passou para lá, o Lionel passou para cá, o Lionel passou para lá. E a garota com a calcinha de renda ali, cada vez mais disposta para ele. Aí teve uma hora que ele parou, dentro daquela ironia dele. Meu óbvio, santa, coisa glorificada. Esta, sua calcinha de renda ali, a vermelha, mostrando parte dos seus pelos, ela é fantástica, ela me excita. Eu não consigo, não estou conseguindo raciocinar nada da aula. E eu só tenho esse emprego. Eu só tenho que ir embora. Eu não vou de Deus, senta lá atrás. E você me mostra o que você quiser. Quem conhece o Lionel sabe que ele é capaz de fazer isso. O Lionel já plantou comigo no livro à noite e no dia. Bem, gente, isso tudo que vocês viram ali... Gente, isso tudo daí, essas andanças todas, de tudo isso que eu vi, tudo isso que eu vi, já, me fez trabalhar em cima. E aí eu vi que eu tinha um material que eu poderia escrever. Inicialmente, eu queria escrever um monstro. Mas depois eu vi que a quantidade de material que eu tenho é tão rica e tão extensa, que não dá aula para fazer um só. Eu fiz um só e saiu aquele com 600 páginas. Então, eu dividi. E o primeiro que eu dividi, que eu não escrevi ainda, porque eu não tenho material, são os guerreiros de Uruçubirim. Os guerreiros de Uruçubirim são, na verdade, o Rio Carioca... Os guerreiros de Uruçubirim são, na realidade, porque o Rio Carioca, ele desce do Corcovadas. Ele desce, passa pela rua da Varanjeira, passa em frente à maternidade. E quando chega a vir na Praça São Salvador, ele se dividia em dois. Um braço descia a Rua do Cateide, a Rua dos Matagás, Cateide. E o outro entra pela Varanjeira, aterraram a Rua do Cateide, e ele só sai agora pela Varanjeira. O que é que isso tem de incomodância? É porque, na verdade, ele quando fazia o braço, os dois braços, no meio ficava uma ilha. Uma ilha pluvial. Na frente dessa ilha pluvial, tinha o delta. com aproximadamente 14 ou 15 ilhas milhotas que a protegeram. E nessa ilha ficava uma das 34 aldeias que contornavam toda a Baía de Guanabara. cada aldeia dessa tinha em torno entre 1.000 a 3.000 e 15.000. Então, era o que você tinha no entorno da Barabara. Era uma alterna de trios. Sendo que a principal era aquela que defendia a casa de Yara. O Porcovado. Hoje, o Porcovado, aquela gíba do Cateide, a portoba dele. Então, para tirar o nome de Yarioca, a casa de Yara, ele colocou como Porcovado. Então, para defender a casa de Yara, eles ficavam exatamente. Para subir o rio, tinha que passar pela aldeia de Unusumirim. O que significa Unusum? Unusum é a abelha mais feroz que existia. Então, Unusumirim são os guerreiros ferozes. Filhos de quem? De Yara. Aqueles que defendiam o Yara. que foi Alaribóia? A cobra. Alaribóia, é um cara que tinha sonhos de tomar um sumirinho. Ele tinha sonhos de tomar, de ser o dono da casa de Yara. Ele invadiu a Guanabara, ficou na ilha do Governador. Esqueci o nome agora, mas até pouco eu lembro o nome, o nome original. De lá, com sua tribo, começou a combater o estuprino Alaribóia, porque ele queria dominar essa região, porque ele queria ser dono daquilo. Então, foi a briga entre os filhos do jacaré, estuprino Alaribóia, porque filhos do jacaré. Tem uma imagem que eu coloquei ali que não está boa, eu não consegui ler uma imagem de trás, do centro. É, tem um ovo, tem uma faixa branca que é o olho do jacaré, e nenhum somente não consegui ter uma imagem boa dali. Eu preciso tirar uma foto boa dali para poder mostrar. Eles se achavam filhos do jacaré, porque lá era a terra do Ceimau. Então, eram eles contra os filhos da onça, que eram o bruxo, o pessoal Alaribóia. O conflito entre eles, eles venceram, porque não vai vencer, expulsaram daqui e começaram a sacanhar. O Alaribóia disse que eles não eram o filho da onça, eles eram o filho de baracajá, não vai tirar o mar. Não era porrada e vai comigo. Então, o Sumilin era, na verdade, uma aldeia. E não era uma aldeia assim, qualquer, não. Era uma aldeia cercada de troncos, de paliçada, com uma porta de abrir e fechada. Aqui na frente você tinha aquelas ilhotas, você tinha tudo aquilo. Uma defesa daquilo que seria o bem maior que era a casa de gato. Então, esse primeiro livro, ele conta essa história, essa saga que começa lá com os terminóis do Alaribóia e conta a história de Iguaçu e de Aimbire. Aimbire é o tocador de flota. Porque o Aimbire tocava flota de cinco muros. Então, o Aimbire é neto, filho, neto, bisneto, tetraneto de Aimbireis que já vinham naquela tribo. Iguaçu é uma índia que é de uma tribo que ficava ali São Conrado. São Conrado. A igreja ali. A Guerra dos Taboios foi um conflito entre os índios e os Tapuias, aí Taboios, os mais antigos, contra os invasores, contra os portugueses. Por quê? Porque eles se alocaram em São Vicente e começaram a pegar os índios para se escravos e pegaram as índias para serem suas mudas. Só que elas eram dois meses e morriam. Dois meses e morriam. E isso daí ele não aceitava nunca. Os índios não aceitavam não. Então ele juntou o Paimbirê o Paimbirê juntou 30 mil índios. O Brasil que é se conectando. Tem? O Brasil que é se conectando. Sim, as infecciones as infecciones com português. o Paimbirê. O Paimbirê o que é que ele fez? Ele juntou 30 mil índios. Tinha o Paimbirê e mais um outro grupo de coisas que tinham que tinha em Carajós que tinha todos. Ele conseguiu juntar uma das 30 mil índios em Peruí na entrada de São Paulo e fez uma brincadeira com português. Ele mandou meia dúzia de índios ir até a entrada de São Vicente. Ele mandou fazer barulho. Os índios subiram, fizeram barulho, parou. O Fernando Dias Pazempo quando olhou e pegava meia dúzia de índios ali e disse não, vamos atrás, vamos acabar com eles. E saiu atrás. E os índios saíram e desceram. Tomou. Quando o Fernando Dias Pazempo deu conta tinha 30 mil índios e eles eram 100. Ou seja, foi dizimado e a morte do Fernando Dias Pazempo foi massacrado por ele. Daí saiu o mais velho do Nódera e o Anxieta passou a dívida para São Paulo, para Iberoíbe para pedir trégua para conversar com eles e propôs uma aliança, uma paz entre pacificação ou o preventivo. Nesse Iberim, nesse Iberim, o Amirê, o Amirê recebe uma notícia de que os portugueses entraram na aldeia e raptaram a Ibaçu. e levaram para São Paulo. Ele sabe disso, ele fica sabendo disso, ele fica desesperado por isso. Mas ele faz um acordo com os portugueses e, apesar de os filhos todos que querem invadir lá para tomar e passar se devolver para ele. Ele diz, não, eu fiz um acordo. É um bom que eu vi um acordo. Mas pode o que? Só que meia dúzia de amigos dele não, um sacanou. E a cordeira ficaram lá deles. Tá? E saíram. E foram lá atrás e descobriram onde é que ela estava. Eles não gostaram lá no prostituto, ela estava demonstrava numa casa um do outro caro lá. E foram lá pegaram os caras, pegaram ela e saíram para o mar e vieram de São Paulo para cá. E, não sei, fizeram um acordo. É nesse acordo que tem a grande mentira do Zé Vigera, aqueles que escrevam o correto no mar para Nossa Senhora que o mar não apagou e não sei que era das coisas. E, na verdade, ele conhecia o movimento dos maestros. que ele escreveu no final da balé cheia, sabendo que não ia e depois chamou da velha, vai para o lado, vai para o lado. Foi nesse também que os índios botaram, as índias lá para ficar com ele no Nóbrega e que ele saiu com o cajado atrás. Sai aqui, sai daqui. E aí, as índios começaram a apagéia, 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 apagéia. Por quê? Porque os índios não gostavam da puta e tiravam de apagéia. Então, eles se retiraram de lá e o Índio veio sozinho, veio sozinho a engada dele, navegando desde pelo Índio até o Luzugirinho. Quando ele chega em Luzugirinho, ele, triste, chateado, porque a mulher dele está lá, ela está lá, por ela. Quando chega em Luzugirinho, ele encontra os portugueses presos e aí passou em recebê-lo. Ele simplesmente dá um esporro coletivo que não mandou fazer aquilo, apesar da felicidade da mulher que ele está ali, mas ele tem aqui com acordo que quem fez levasse os caras de volta e mandou levar de volta, tá? Ele fica ali. Mas é igual a subida. É igual a subida. Posteriormente, posteriormente, o Cogieta que viu uma série de situações adversas com invasões que não eram deles, com coisas que não eram deles, mas justificado. E depois ele coloca os portugueses colocam cerca de 35, na entrada do Luzugirinho e combatei o Luzugirinho durante 3 dias e por 2 noites ao poder invadir ali. O combate final se dá entre, aí já havia associação entre os terminoides e o Guaragibói que iria ser o dono da focada preta e coisa. O combate final se dá exatamente ali na entrada do Sublim e Iguaçu está junto com ele. O Estácio do Sá, que você sempre ouviu falar que tomou uma flechada na cara, na verdade, o Estácio do Sá é um tipo de arcabuja na Iguaçu. Quando ele dá um tipo de arcabuja na Iguaçu, o Aibirê pega e pede uma flechada na cara dele e pega e aí esse relato não é meu, esse relato é do Gonçalves Ricardo, não é? A Guerra dos Tamores é um relato de 820 de lá de trás. Então, ele relata que quando ele vê a alquimida ele pega ela no colo e sai e entra por dentro da parede da navaga com ela no colo e dois dias depois o português abraçado com ela aparece ali e o Gieta manda fazer uma colpa extremamente profunda para que nunca mais o guerreador vai virir nem a Iguaçu. Então, como vamos dizer, os guerreiros do Sul viram e tem exatamente a intenção dele é contar essa história passada da Guerra dos Tamores da Iguaçu mostrando que o Araigóia na verdade ele não é herói ele é um grande traidor na nação indígena um grande aliado do invasor que era o português. Não, e na verdade o que foi dado a ele? Foi dado a ele ele queria ficar aqui mas as terras de Liderói já tinham sido lutadas aí chamaram o cara e disseram não, eu preciso dos guerreiros dele porque se vocês perceberam eles não lutaram contra as 35 aldeias eles lutaram contra o mundo mal ou seja, se eu conhecer o inimigo mais forte e as outras aldeias todas se aquartelaram onde hoje é um lugar assim mais negativo do Rio de Janeiro Morro do Alemão Morro do Juramento Morro do Lulú aquela área toda ali tá eles se aquartelaram ali e dali eles atacavam a cidade que fizeram a resistência de quase um século que é exatamente o Vale do Marangá o Vale do Marangá significa Marangá em tudo isso significa campo de luz né o Vale do Marangá é exatamente aquela área de terroirinho aquela região que tem a limadureira trabalhante aquela região ali que é uma região onde nada cresce né você planta ele nasce até a própria igreja ele passa com a rua né ou seja o Vale do Marangá é um negócio assim meio coisa então o Vale do Marangá é exatamente isso é a defesa que os climatais tentaram fazer porque essa foi a ordem dada pelo Amirê não se metam lá do que a briga defendam isso aqui depois veja que eu ativo e viro depois defendam lá então eles ficaram se apartelaram todos ali e se apartelaram também aqui São Conrado nessa região daqui os primeiros a ser perseguidos foram pelo Antônio Salema Salema é talvez um dos maiores perdoem filhos da puta que esse país já teve mandato para Portugal o Salema pegou vários vinhos colocou em navios um tipo com doenças um maio do ar com isso e pegava os índios e jogava na neve depois ele ia lá e ele exterminava tudo e a batiga ele ria ele fez isso com o São Conrado ele tomou aquelas perras pra ele entendeu ele queimava as florestas ele queimava tudo e o aralibóia foi dado ao aralibóia não dado o aralibóia ficou alocado em São Cristópolis no Engenho Médio e ia desde a Tijuca até ao mar ali ficou uma aldeia do aralibóia de homens de guerreiros as mulheres que eram do outro lado ali era o grupo que subia com os portugueses para poder combater e aí você tem uma série de conflitos você tem a construção de um muro que vai desde da Praça Mauá da Prainha que eles chamavam até a subida lá da Celerândia ali o morro fizeram um muro um muro de proteção por causa da invasão dos índios então os índios vinham por cima matavam famílias vinham por cima eles tentavam se defender de tudo o que foi forma de tudo o que foi jeito até que foram totalmente exterminados por eles abrigas a própria invasão francesa que você teve aqui tem apoio de remanescentes indígenas principalmente a primeira que eles entraram por trás e saltaram lá na Barra de Tarantino subiram o morro desceram em Jacarepaguá tem umas versões mostrando que os turistas saíram de casa de calçolão não sei o que correndo ficaram armados franceses e desceram pela canela e entraram por trás da cidade para tornar a cidade quem combateu a eles a gente se possível eu volto para o filhão pelo menos o DVD o que é 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 O que combateu, na verdade, os franceses e venceu os franceses aqui, foram os filhos dos portugueses e os alunos. Que venceram eles, onde hoje é a casa mesmo, que expulsaram eles. Alunos não. Alunos que já viram da época, tá? Foram eles que combateu e que os pais se obtiram. Mas na Faculdade de Medicina. Não. Então, o Vale do Marangá tem essa... O Vale do Marangá talvez seja o livro mais difícil para mim. Eu vou ter que relatar coisas muito pesadas da época, porque é exatamente o holocausto. O Vale do Marangá, esse livro sobre o holocausto. O holocausto veio com os trabalhos. São 2 milhões de trabalhos que foram destruídos desde lá em que ficamos até o Peruíba. E que presidência? É o século. É o século. É o século. Vai cantar muito uma obra aqui, padre... Uma obra aqui, padre... Portada da Liberdade, vocês viram que eu estou logo em Portada da Liberdade. Umismo que sobrou. Se encontrando com uma entidade negra para poder preservar os valores. Na verdade, foi, eu quero ver o mesmo que fazia com isso, o resgate desse encontro que eu vou relatar no Vale do Marangá. Eu tenho visto os quilombos que ficavam próximas às aldeias indígenas, né? E a transferência dos valores dos sublimapais para esses quilombolas, tá certo? E que isso foi preservado. Então, Portada da Liberdade tem exatamente essa função de mostrar como é que essa transferência se foi, e como é que aconteceu uma coisa turística, alguma coisa dentro desse realismo mágico, como é que essa coisa se passou. As entidades religiosas eram muito próximas, já muito... O problema com a entidade religiosa, o problema é que o conceito, o conceito de natureza, o conceito de vida, são muito parecidos. Então, eles conseguiam se identificar dentro desse conceito. Os guardiãs, é o que eu estou terminando agora, é exatamente o filho desse enredo que vem junto com todos aqueles que foram os filhos. que junto com o Dom Pedro I, ele foi o primeiro a querer criar uma história do Brasil. Não uma história de Portugal. Ele disse, eu sou rei do Brasil, não sou rei de Portugal. Então, eu tenho que ter uma história própria. Não, vamos dizer, a defesa dele pelos valores daqui. E a briga dos conservadores para manter a história do jeito que ela leva. Então, você vê, por exemplo, o primeiro romance que sai em 1930, discutir o futuro do Maré da Nossa. Oreninha. 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 Você passa e vai entrar. É um aluno. É uma faculdade de medicina. E escreveu. Oreninha. 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 A Terra de Malveiras. Oreninha. 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 Você vem com a série de poemas. Você vem com Jucatirama, você vem com uma série de relatos de defensores de uma cultura que aí vem em nome da igreja, em nome dos conservadores do Zé de Alencar, dizendo que aquilo dali não tem validade, porque não tem herói grego, porque não tem herói romano, porque não tem não sei o que, porque não tem... Aonde que nós temos heróis e podemos criar esses mitos? Não tem. Então ele escreve artigos sobre isso. Então, os Guardiães é exatamente isso, e a briga contra o conservadorismo inglês, contra a degradação da cidade, principalmente pelos inglesos na distribuição da floresta do Zé de Alencar, que é uma das causas da cidade ter secado, ter ficado sem água, ter ficado sem nada, e depois, exatamente, secou todos os balanços de arte. Nós tínhamos a água mais pura, nós tínhamos a água de dois dias. É secado a floresta. Estruído a floresta. Estruído a floresta. Estruído a floresta. Café. Café. E a madeira é exportada. A madeira é exportada. A madeira é direito. A outra madeira era para fazer carbón, fazer lenha. Entendeu? Essa lei de preservação digital começa aqui depois. Foi meio por resto de julho. Não, isso aí começou em 1860, 1860, foi quando... 1855 é a primeira fazenda, a primeira fazenda de café que foi tirada foi exatamente de 1855. 1855, tá? Porque aí foi o ápice de tudo. É quando entra a abacaça americana com um doente de pérdia marial, que é o que eu encontro aqui, o guardiante. Entra, entrou a abacaça com um doente de pérdia marial e aí, esse doente não foi detectado na entrada da madeira. E aí, ele entra, ele vai ficar numa pousada ali na Santa Luzia, uma pousada da inglesa. E dali você começa a ver que a pérdia amarela começa a pegar a rua da direita, que hoje é 1º de março, e entra na... no marcarcaval que é a rua do Riachuelo. Ela faz essa pinça e sai tomando a cidade do Pedro. E aí, é aquela coisa mística de que... Primeiro, quem foi entregue o bom atê que teve amarela? Professor hoje, é uma coisa que vai pensar. Bom... Segundo... Segundo, a mística de que na procissão de Quarta-feira de Cinza, São Benitino foi deixado no lado da Igreja de Santo Antônio, que os ingleses, a semelhança de hoje, não aceitavam santos. E que muito menos santo preto. Se um santo preto quisesse ir numa comemoração de pessoas brancas, você aperta. E não carregá-lo por um branco. E o português, quando não tem vergonha, fala, ah, eu sou um indivíduo lá. Só um indivíduo não põe na procissão de Quarta-feira. Daí, no final do ano, vem para pegar amarela. E não pega negro. Nem pega português. Só pega inglês. Então, 5 mil ingleses numa cidade que tinha 140 mil habitantes. Por quê? Porque o negro tinha uma proteção própria da África. E também porque eles faziam os incensos nas cesálias. O tempo todo. O tempo todo. Com multa, com isso, com aquilo. As coisas estavam lá o tempo todo. As negras boceteiras. Sabe o que era o que era? As negras boceteiras eram os negros de negros. As sacoleiras de luz. O que era que vendia na rua. Elas tinham sempre o seu sensório do lado com fumaça. E, como a cesála era colada com a casa grande, a fumaça da cesála espantava o mosquito da terra grande. Então, o português ficou protegido. Como o inglês não suportava negro, e o negro ficava a 5 minutos de distância, e ele ficou, ele morava na chamada Bretanha Brasileira, Carioca, que era do alto da Boa Vista, que ele destruiu a floresta com mosquito. O mosquito fez o quê? Aquele mosquito silvestre, pegou e saiu disseminando. É isso que vocês vão ver. Estou terminando com a viagem, está voltando com a gente. A gente vai trabalhar só. Meu amigo, deixa eu só dar uma passadinha pra mim. A minha mãe chegou na escola de Bretanha, na Argentina, que nasceu na Guerra Mundial, os americanos, todos que eu estava na Amazônia, e tinha que usar a corragem da Amazônia. Tinha muitas doenças complicais. Então, a gente estava envolvendo, na América Latina, enfermagem para preservar o trabalho de explorar a corragem da Amazônia. Na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, teve um boom novamente, teve um boom novamente de redução da borracha no Brasil. E aí, como a Malácia ficava junto com o Japão, não sei o que, alguma coisa, eles não podiam pegar lá. Então, eles fizeram um boom novamente aqui. Eu vi muito interessante essa história de cada grande central, da massa, e na verdade, vamos dizer, isso que está aí foi pego também pelos professores da Medicina, porque isso tinha funcionado em Pernambuco 50 anos antes, e os caras tinham botado fogueiras com folhas para poder evitar. Então, o pessoal da Faculdade de Medicina estimulou, em cada esquina, tivesse uma fogueira que se queimasse folha de alecrim, com murta, com não sei o que. Não, eucalipto não tinha. Não tinha porque eucalipto veio de fora. Sim, mas e agora? Mas naquela época, não. Entendeu? Então, eles faziam o que ele queria. Então, isso tudo daí, e posteriormente, no ano seguinte, o que aconteceu com São Bené? São Bené veio na processão de Quarta-feira de Cinza. O que é que é aumentar a arte do Andor? Não, porque todo mundo queria carregar o santo e o santo. Então, você carregaram quatro, vieram doze de cada lado, carregando, cheio de ouro, cheio de não sei quem. Não fomos nós não, foram eles lá. Não fomos nós, foram eles lá. Ou seja, ficou uma coisa meio mística, como se fosse uma vingança do santo pretinho. Isso, quem conta, não sou eu. Quem conta isso é o Vieira Fazenda e eu tenho uma tese sobre a Febre Amarela do Brasil que conta toda essa história, entrada, tudo isso, tá? E aí, eu coloco isso nos guardiães. Eu tenho um ciclo dos guardiães que é exatamente contando toda essa estrutura aí, mostrando tudo isso daí até a entrada do Dom Pedro II. Esse é o Pré Oswaldo Luiz. Pré Oswaldo Luiz. Isso é 1850. Tá? A eternidade... A eternidade... Termina com você? Hein? Termina com nós? Não. A eternidade... A eternidade... A eternidade... A eternidade... Ela vai... Ela vai... Falou que sim... A eternidade, ela vai... Ela representa... Na verdade... É... A eternidade... Ela... 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 Ela representa o quê? Ela foi colocada por isso desde que... Desminha aparecer... Desculpa. Eu tenho que aparecer o que... Eu tenho que ser muito tecido. A eternidade? Não... A eternidade, na verdade, o título... Se você achar, eu coloquei a eternidade porquê. Eu coloquei a eternidade porquê. Eu troca. Eu sou... Eu sou... Eu sou democrático. a eternidade eu coloquei porque os valores que foram passados apesar de não terem sido assumidos, eles foram frustrados e ficaram pra sempre tá certo? Então aí na eternidade é onde eu vou contar a história a história da Negra Sabina é na eternidade é onde eu vou contar a história do Rodrigues Lima, tá certo? na eternidade é onde eu vou contar a história do hino nacional tirado do canto do Sabiá, a música ou seja, ele tira a estrofa inicial, ele tira do hino nacional e posteriormente o hino teve uma letra que não deu primeiro teve uma letra do Dom Pedro II aí a república entrou e disse não quero mudar música e letra fazer uma coisa nova aí fizeram uma coisa nova aí quando apresentaram a música que era velha que era velha então ficou a música dentro da república já ficou com a eternidade da minha na verdade você está falando da história recalcar sim e a história tudo que está recalcar retorna então pode ser um retorno é um retorno que vai calcar você hoje já falou eu acho algumas coisas que o retorno não devem calcar antes se é que vocês me permitam quando você fala eu estou me lembrando agora de passado que os índios se localizaram nos mortos no mundo alemão a imagem que me veio foi a dita e me liga da violência da cidade e o que nosso querido Freud quer dizer o tempo todo essa coisa da resistência aparecendo através do do prazer do prazer do corpo que a pessoa só fala em sexo mas é muito mais do que do que o genital essa sensorialidade do prazer enfrentando tudo se resistindo se articulindo novas formas e escondindo em mudanças mudanças levam o tempo mas e a parte não é a parte que é a parte então eu vou repensar peraí uma salva de bola o presidente eu vou reinventar eu acho que vocês entenderam qual é o braço, mas a entenda é sucessível mas eu sou pior ainda eu sou pior ainda que não tem governo nenhum que será que é verdade o que será que é verdade o que será que está estimulando é o que é muito estimulado como você está falando há poucas vezes alguém estimulou quando foi para vocês nesse sentido aí você fala assim como o médico pode fazer isso que eu faço aí você me diz a medicina precisa o exercício de medicina precisa de uma válvula de escape e enfim, a válvula de escape é a arte bom, isso foi o seu estilo agora vou juntar um pouco para mim a gente desde o entendimento do gente eu não tirei assim muito o que me ensinasse o sentido das palavras mas eu fui atrás para descobrir você tem que tomar uma pergunta eu fiquei muito invocada você é que fiquei muito invocada o que eu queria dizer que eu tinha que ensinar a ciência e arte eu quero mandar um blá 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 é mesmo ciência e arte e aí eu descobri a ciência está nesse sentido do protocolo do biofísico do dois, 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 são quatro nunca, 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 três, três, são seis que tem assim uma multiplicidade que a teoria da prática é outra mas eu pensava que mas os professores de medicina me ensinam que era só o biológico que a múltipla e a variação era a resposta biológica que você não poderia codificar que sempre ela é variável só que essa variação não é só biológica ela é muito mais do que biológica porque ela inclui todas as questões da subjetividade da subjetividade dos pacientes e da subjetividade da nossa e o inconsciente coletivo e o inconsciente coletivo só estou falando da dimensão a dimensão o Fernando Magalhães ele tem um livro ele tem muita vida dele que escreveu A Cartilha da Comunidade se eu puder eu passo para vocês não entendo a gente escreveu No Final da Vida o Fernando Magalhães vocês sabem que ele foi acadêmico da Academia Brasileira de Medicina e acadêmico da Academia Brasileira de Letras ele foi tudo foi tudo na vida ele foi mas era uma pessoa humanidade ele tem uma frase dele ele diz o seguinte a vida limita a arte do seu ponto focal eu fiquei anjo para entender isso até que um dia lendo um artigo sobre ele cesárea ele repete isso ele diz o meu ponto focal da cesárea é tirar essa criança na condição que a natureza quisesse o melhor dela então a arte é essa criatividade que os humanos são capazes de fazer ao longo da história e em todos os caminhos criando soluções novas que podem ser que acabam sendo incorporadas pela revolução e eu fiquei assim então nós você disse a gente tem que ter um mês a palma de escada para essa criatividade que nós temos que produzir para os pacientes mas que os pacientes como pessoas ou com seus organismos também produziram feedback né sem e aí tem uma coisa ele complementa isso daí ele dá um exemplo em seguida ele dizia o seguinte que quando ele tira uma fotografia de uma árvore em um determinado momento ele vem no momento focal no momento seguinte que ele vai tirar outra foto o vento bateu caíram folhas e o canto focal é o outro interior só a partir daí que eu consegui entender a profundidade do que ele colocou na cartilha da propriedade que também revela e permaneça sim que nada será igual nada será igual ou seja e na verdade eu vou repensar isso é o que você falou porque na verdade esse 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 final esse final ele tem essas histórias vamos dizer a baiana ficou para sempre não é certo a maternidade ficou para sempre uma das coisas que eu vou colocar ali eu sei que eu vou apanhar eu vou apanhar principalmente no grupo hemogérico mas eu vou colocar o seguinte vou mostrar isso é uma tese da sua pônia da sua pônia do doutorado que é a morte branca do feiticeiro negro tá nessa tese ele nos conta como foi criada uma religião no Brasil chamada Umbanda então ele diz que a classe média se apoderou dos conceitos indígenas africanos católicos árabes judeus ciganos e criou uma religião branca aonde não podia ter pé no chão você tinha que estar de tênis branco roupa branca e que o primeiro templo disso foi em São Gonçalo primeiro templo de Umbanda acabou com o Zé então isso aí eu vou contar vou mostrar é então eu vou contar ali eu tenho já esse material para isso eu vou contar essa história contar a história de uma religião brasileira feita de uma das coisas mais importantes que se faz que é a diversidade e uma religião que foi criada dentro de uma de uma diversidade religiosa que conseguiu se entender alguém perguntou uma vez mas como judeu está lendo disso meu filho a estrela de seis pontas está ali o mesuzá está ali quando você usa um breve um breve o breve é usado pelo pessoal do Alcorão frases do Alcorão costuradas os católicos usam muito então tudo isso nada se cria como diz o Chacria tudo se bobia então você tem então você tem a história da Maria Padilha você tem Maria Padilha já vai entrando nos guardiães ela já vai entrar no outro então a intenção desse porque na verdade eu ia fazer uma tetralogia e aí no final eu disse não eu tenho que ter um fecho e esse fecho é exatamente que aí vem a história do hino nacional da letra aonde você tem a coisa da resistência da arte de dizer sem poder falar então você vai encontrar eu vou mostrar já no final no hino nacional você vai encontrar liberdade igualdade fraternidade tá você vai encontrar como diz a Yara sob a forma da grande mãe você vai encontrar o gigante deitado que é que mostramos vamos mostrar agora agora é importante o DVD aqui ó aqui deixa eu só mostrar aqui inicialmente para vocês essa aqui é uma frase do João de Lerduin uma frase do João de Lerduin isso aqui mostrando a paliçada que era a aldeia de um sumirinho que era totalmente protegida aqui a guerra entre o Jaro e coisa aqui a guerra dos tamores que é aquilo que eu disse para vocês lá quando ele destruiu ali que ele chegou encontrou e uma história interessante que é sumir o meio tem um caminho eu não me lembro o nome agora que é doido é tanto nome que eu não gosto de dizer isso mas existe um caminho que vem dos Andes até São Paulo esse caminho existe esse caminho tem trecho dele que ainda estão lá que era a comunicação entre os incas e os nossos incas então eles acharam machadinhas de ouro e pelo rio e pelo caminho você tem coisas que haviam essa 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 ligação que está no mundo é e diz diz na história que ela estava pelos índios que veio alguém que desceu dos morros com uma bata e saiu pelas praias ensinando aos índios a plantar a colher a fazer e que esse se chamava Sum Tumê era o nome dele e o a Chieta disse que Sum Tumê é um cacete quem teve aqui foi São Tomé São Tomé São Tomé teve aqui e ensinou isso a vocês então por isso que eu botei o Sum Tumê ali era exatamente a história do São Tomé contada por ele e a outra coisa que também eu já tinha falado outra vez que foi o que a safadeza que o 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 BIC não tem nada a ver com a gramática portuguesa, e dizendo que os índios, que os subnambais eles não tinham nem o F, nem o R nem o L então eles não tinham fé não tinham rei nem tinham lei então eles eram inferiores, sim tinham que ser escravos, sim quem veio aqui foi só o comércio bem então aqui é a visão do seio de Iara no século XVI visto da Paia de Paraguai o Flamengo está ali isso não é mais ruim é a Paia de Paraguai não é a Lagoa chega na Lagoa está aí está? aqui a visão da Pedra da Gávea da Barra para cá aonde você tem a visão do índio deitado é que eu tenho uma outras imagens daqui a pouco vai vir melhor aqui os navegantes eu já botei aqui já que tudo isso aí é o que você tinha pedido no outro dia da bibliografia o hino nacional está aqui por ser o Supinambar era mítico as Guinás isso é uma coisa importante o Tupinambar eles não eram místicos somente eles eram míticos eles tinham mitos e essas Guinás se formavam imagens e essas imagens se transformavam em seus mitos então as Guinás que formam o Rio de Janeiro do Marabara para eles formarem a forma de seus deuses o corpo ovado para eles era a casa de Ar onde sai um rio que na sua concepção formaria o mar Guanaceio e Paramar o mar formado pelo seio de Ar Guanapara a Pela Lagada é o grande guerreiro com seu penacho real Metarakanga entre eles o sol e a lua o morro dos irmãos embaixo de Metarakanga é Ipupiara macho e fêmea a imagem do leão marinho que em determinadas ocasiões apareciam nas praias o mal que veio das águas são os dois morros que tem embaixo da Pedra da Gávea que é o Ita-Aiangá Ita-Aiangá Ita é pedra a iangá do mal o índio gritava para Tupã e a voz voltava ecoava então o mal não deixava chegar lá unindo todos os pontos míticos aparece a Tijuca a casa dos deuses do Pinambás ou seja entre o Corcovado e a Pedra da Gávea e o Morro dos Irmãos ficava a Grande Floresta que seria a casa dos deuses mas não tinha nada a ver com o Brasil lá de trás não 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 aquilo dali eu coloquei agora é o que você queria você deu em pé? eu tirei ele deitado e botei ele em pé dizendo que você não precisa ir a Machu Picchu para ver um índio nós temos o nosso olha lá lá olha esse gente aquela imagem que eu mostrei no início aonde tem as inscrições venícias e aonde tem aquela seria essa ponta do nariz aqui só que do outro lado do lado que dá para São Conrado eu só pergunto se você mexeu com a ponta do nariz os cintos usavam drogas? droga? é droga tipo assim olha só você sabe o charuto nasceu aqui tá ele saiu daqui para fora o cigarro é o imundo do charuto então eles usavam coisas usavam coisas principalmente os pajés para entrar em transe certo? eu eu e o nítio quando estive na Amazônia quando eu estava lá em na terra santa a mulher do prefeito a sogra do prefeito terminou e aí eu fui saber o que que era eu até tomava um chá chá de que? chá de trombeta roxa aí eu fui atrás na trombeta roxa pegou o piaça e ele pegava fez lá pegou cinco folhas de trombeta roxa cinco tosse fez um chá derrântor e tomou porque ela ouviu dizer que o índio pegava a trombeta roxa para passar a tosse mas o índio fazia o que? secava fazia o cigarrinho tomava e passava e passava tosse e ela até cantou o cico então ela ficou ela entrou em alfa né ela entrou em alfa quando deu eu passei uma noite inteira até fazer estresse fazer isso fazer aquilo hidratar não sei o que aqui então eu tenho aqui tem outra aqui é a figura do leão marinho que é Itaiangá aqui é a figura do leão marinho que seria o Itaiangá ali na cabeça do leão marinho é que está entrando o metrô que eles chamam de focinho do cavalo se eu for lá naquela pedra tem alguma coisa feliz vizinho hoje? tem tem mas está lá em cima você faz um patrimônio histórico pode tombar esse troço a floresta toda é tombada olha aqui ficou pequeno aqui mas aqui olha ele começa aqui terminando aqui de um povo heróico bravo retumbante ele já faz essa menção quando ele começa ali e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante superior dessa igualdade liberdade igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio em teu seio em teu seio você é o braço da república é você sabe o que tem aí dos lados do brazão o que é? o pé de café o pé de tabaco é o pé de café o pé de tabaco então aqui desafio nosso homem padre amado Brasil um sonho intenso um raio viso de amor e de esperança se a terra desce sem teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza é esbelo é esforte um impávio do colosso e o teu futuro espera essa grandeza terra adorada ou seja não é leonídeo que está falando isso alguns já me ouviram falar da outra vez isso aí eu recebi da escola de música que eu falei que me mandaram uma tese com o professor da escola de música analisando e mostrando que isso tudo que estava ali se remitia aos antigos pagés aos antigos habitantes que estavam aqui então na verdade é um rio com o mundo e é um sincimo né aí depois ele veio aqui deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo essa frase pra mim aqui ela é a mais significativa de todas porque quando você agora olha dá pra voltar aqui no sol quando você agora olha você vê ao som do mar e a luz do céu profundo na verdade ele tem uma ligação muito grande ali né e acho que a última uma a casa de ar tá um pouco provado aqui tem duas historinhas só pra terminar tem um padre um padre que ele queria quebrar aquela ponta pro seio então ele ficou maluco subiu com uma picareta pra tentar quebrar aquilo ali porque dali era uma vergonha numa cidade que essa você vê o peito daquele que tem na mostra tá é na verdade um modelo perto e a igreja evangélica aí leia assim na época do cartão mas sim as igrejas anticanas que entraram na justiça em 1928 1925 por aí pra impedir que fosse colocado ali a imagem de Cristo porque você não poderia ter uma imagem não uma imagem vamos dizer que o Brasil não poderia ser adorar imagens porque você não poderia adorar imagens tá e aí mais uma vez a Faculdade de Medicina entra aí porque tem que ter esse discurso de inauguração do Cristo ali foi Fernando Magalhães foi Fernando Magalhães foi ele que tem o discurso é tá apesar de que apesar de que eu tenho uma aula dele chamado o aborto serapêutico ele diz que é se tu atensas a uma mulher e não fazes o aborto dela porque tu és católico e tu és religioso e tu não queres matar um tu estás certo mas ao mesmo tempo estás errado porque daqui a pouco tu não matarás um matarás dois ele é católico perrengue mas a aula dele é fantástica é essa aula dele quando está com ele diz que a alma entra no segundo dia da fecundação quem disse que isso foi um pesquisador americano quem disse que isso aí a igreja foi lá pegou e colorou e disse olha a alma entra aqui e o pesquisador disse eu brinco hoje que a alma entra na sexta semana porque o que é um desenho animado é um desenho com anima com alma um desenho com movimento e a área de movimento entra no cérebro no bônus na sexta semana então eu digo que a alma a anima entra no indivíduo na sexta semana não me desculpa um movimento é na sexta antes disso a gente sabe o que o saco gestacional e mais nada eu sempre digo eu sempre eu sei que você você nasce você tem naquela população você tem um livro você tem um livrinho de orientações ali ele está tudo registrado então você vai vai lendo o teu livrinho para ele aí chega a um determinado ponto ele diz assim não isso aqui não está depois do original descarta isso aqui tem um defeitinho ah tem promoção a mais não esse dá para passar então o controle de qualidade é feito lá dentro então até seis semanas passou o controle de qualidade que tem um defeito maior descarta tem um defeito pequeno é um dado é não sei o que então eu até brigo eu brigo às vezes eu falo para os pacientes esse campo que eu quero ser para não dizer que está grávida antes de doze semanas para evitar para o pessoal faz o ultrassom bota lá daí a pouco não evoluiu aí não existe nada mais social do que o telefone a concepção espiritual a concepção não é tripartite mágica é tripartite segundo as dores espirituais algumas delas a alma entra no momento da concepção você e você quer dizer não é seis semanas depois já sim 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 o que eu digo aqui o meu nome tem um movimento né olha só ali eu tirei o Cristo de cima gente ali o seio sem o Cristo e a nascente do Rio Carioca que fica lá em cima a visão dele atual sobre o viada quer dizer o que e a água e a água aquela mesma visão do lado do século de 16 de 16 no século de 17 não sei isso vai para você aqui a puricípia a entrada da terra do Sembal que seria o morro da águia que vocês vão ver isso nos portais que eu falo da águia e falo do velho né então aqui o morro da águia aqui a visão indígena do velho do ancião então o guardião da casa do Sembal aqui eu tentei pegar aqui isso aqui quem passar ali quem passar na no centro olhar para o lado do Rio Centro presta atenção então o jacaré o jacaré seria isso aqui aqui você tem uma mancha branca essa foto ficou muito ruim você tem uma mancha branca você tem o formato do jacaré e conforme o sol bate o olho está mais aberto o olho está mais fechado então você para eles você tem uma mística do lado você tem um outro o ovo que se semelhe a um gabucho que é a paciência que é e lá na ponta essas fotos eu estou tentando pegar está na ponta do recreio você tem um ovo que ele é assim e assim a pedra seria o lagarto imunido a cobra a perseverança o bem sempre o bem sempre vence o mal então seriam a paciência os mitos das visões de que aqui não era um lugar comum mais assim desde IDE amina vocês vocês disseram o amina Obrigado.